Você sabia que tem como você melhorar o seu tiro com um acessório que talvez você desconheça? Eu sou fã de gente inteligente e solução inteligente. E eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um presente que eu recebi, que veio nessa embalagem sozinha aqui, mas é algo que me surpreendeu, é fantástico. Eu estou falando do suporte Vieira, é um cinto de tiro, cinto para tiro. O suporte Vieira é um cinto que você ajusta, que é autoajustável, um cinto bem grosso. E ele vem com essa regulagem aqui, é uma aze de inox extremamente resistente e que você regula a altura. Para que serve isso? Para você apoiar a arma. Eu achei fantástica essa ideia, porque facilita o tiro em pé sem apoio. Mas para mim, quem costuma atirar apoiado, facilitou inclusive o tiro sentado com apoio. Porque ele serviu de uma forma não tão precisa quanto uma mesa de tiro. Uma forma de eu fazer meus apoios e sair por aí, nas minhas brincadeiras, sentado apoiando em qualquer mesa, sem levar, por exemplo, um front rest e um saco de areia. E eu ainda assim conseguia atirar apoiado com esse suporte. Então essa é a forma que eu vou mostrar para vocês hoje, que vocês vão conseguir melhorar os disparos. Outra coisa que esse suporte, ele permite, é que você utilize armas pesadas de uma forma extremamente confortável. Sabe aquele problema que você tem que segurar e a arma pesar para frente, se você errar o tiro por causa disso? Você pode apoiar, então, no suporte Vieira. Ele vem com essa bolinha de borracha que você apoia embaixo. Mas ele vem também, ele acompanha esse suportezinho aqui, pelo menos o meu acompanhou. Onde eu apoio e eu posso atirar apoiado tranquilamente, sem me preocupar com o peso, já que ele transfere o peso para o quadril. E o quadril, ele é muito mais estável em relação ao braço, ele é muito mais forte. E a gente pode ficar muito tempo com a carabina apoiada, sem cansar. Então, vamos ver como é que eu me saio, utilizando o suporte Vieira, mas eu confesso que eu achei uma ideia fantástica. Vocês vão gostar. Já colocou uma câmera lá, vamos passar a imagem para lá, eu acho que tu passa para o outro lado. Isso, para ficar em uma zona de segurança. Então, eu estou com a minha appzinha aqui, que ela é vizinha, ela dispensa até o acessório. Mas, em termos de precisão, aí ela pede, porque isso aqui realmente melhora a precisão. Vamos fazer os disparos. O primeiro, vamos ver se... Ah, tem que colocar o chumbinho aqui. O primeiro disparo, eu vou começar no alvo lá, nas partes maiores, tá? Então, eu vou atirar no lado direito, naquele alvo que gira. No alvo, no lado direito, embaixo. Olha lá, que legal. E é hit, né? É acerto. E agora, eu vou fazer o meu teste aqui, atirando nas tampinhas. Vejam que interessante. Ele tem infinitas formas de utilização, sabe? Eu, assim, eu até já coloquei ele sentado, tá? Num banquinho. E eu coloquei ele em pé na minha frente, como um apoio. Sem utilizar o cinto. E ele funcionou perfeitamente. Mas, vejam bem. Se eu apoio ele aqui, que eu falei que ele substituiu a meu front aqui. Olha que interessante isso aqui. Eu apoio em qualquer mesa, em qualquer lugar. Ou seja, você vai aí para um sítio, brincar, se divertir. Com o suporte Vieira, é possível você minimizar a tralha que você leva, às vezes, para fazer tipo de precisão. Eu vou utilizar essa regulagem agora, aqui, olha que ele tem, para colocar a carabina na minha altura. E aí, eu apoio agora aqui. Olha que interessante o tanto que eu ganho de precisão. Vamos atirar lá. Olha só, um acerto na tampinha. É muita precisão que esse acessório permite que a gente tenha, de uma forma extremamente simples e portável. Olha o tanto que isso veio para agregar no tiro. É muita precisão. Eu adoro. Vou tirar naquelas duas de baixo agora. Olha só, virou uma. Então, a gente tem muita precisão de uma forma extremamente simples e portátil. Isso aqui agora vai ir dentro, tá? Dessa embalagem que ele veio, até uma embalagem bem inteligente, junto no meu case da pistolinha. Por quê? Porque não vai arranhar e vai ser leve, da mesma forma que eu gosto. Eu gosto de coisas leves e portáteis. Por isso que eu tenho essa pistola aqui. Vamos lá. A outra que ficou do lado esquerdo. As duas armadas e agora vamos desarmar. Veja que eu estou atirando aqui, agora a 28 metros. E olha que interessante a brincadeira. É diversão garantida. Agora eu vou desarmar elas no verde lá. Olha lá, que interessante. Pessoal, é isso aí. Fantástica essa solução, tá? Suporte Vieira. E o que eu estou pensando? Eu estou pensando em ser, inclusive, um distribuidor. Isso aqui eu vou conversar com o Vieira. Porque realmente eu achei uma solução fantástica para o mundo do tiro. E eu gosto de coisas aí que venham a fazer a diferença para todos os atiradores. Beleza? Qualquer coisa, coloca nos comentários se você quer que a Litter Guns também distribua o suporte Vieira. Que a gente vai dar uma conversada. É porque isso aqui realmente merece estar nas nossas listas de produtos. Valeu, pessoal. Obrigado por quem assistiu e até o próximo vídeo.